Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês a cultura da viola, dos violins, esse nosso Brasilzão. Quero aproveitar e mandar um grande abraço a uma turma bacana que me assiste sempre, que é lá do supermercado do Beraba, o pessoal da turma do Açougue, o Baixinho, toda a turma lá me atendem super bem e toda vez eles ficam me cobrando um abraço, tá dado o abraço e vocês capricham quando eu for comprar carne aí, hein? Grande abração pra vocês, super bacana esse pessoal. A gente aproveita também e manda um grande abraço pro nosso patrocinador, Colégio Máximos, Manolo e toda a equipe do Máximos estão juntos do Viola Brasil há muito tempo, possibilitando que a gente chegue na casa de vocês, um colégio muito especial, insere muita cultura no seu processo de educação. Obrigado, Manolo e toda a equipe do Colégio Máximos serem parceiros do Viola Brasil. Gente, o programa hoje a gente gravou com esses dois grandes violeiros, Rodrigo Delage e Joacir Ornelas, que vão ser a atração do Viola de Feira, projeto que acontece agora dia 29 de julho, ali no Centro Cultural do Padre Eustáquio, anexo à feira do Padre Eustáquio. Tá aí o Flyer, pra vocês, gente, o projeto tem lotado todas as suas edições, vale a pena estar lá 11 horas da manhã. Quero aproveitar também, já falar pra vocês se agendarem, eu lanço um novo trabalho, o CD Tempo de Paz, ao lado do cantor Zé Alexandre, parceiro de Oswaldo Montenegro. E esse show vai ser dia 10 de agosto, no Teatro do Minas Tênis Clube, ali na Rua da Bahia, o antigo Teatro Bradesco. Vai ser um show muito bonito, os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, ou no site eventim.com.br. Chico Lobes e Alexandre, Tempo de Paz, a gente conta com a presença de vocês. Bom, vamos seguir com a segunda parte do Viola Brasil, onde os artistas vão falar um pouco do projeto, também cantar, tá? A gente volta semana que vem com um novo programa pra vocês, já me despeço de vocês, e deixo vocês em boa companhia dos violeiros Rodrigo Delage e Joacir Ornelas. Com grande alegria que eu recebi esse convite da Picoá Produções, através da Nilce e do nosso querido Wilson Dias, pra fechar esse projeto Viola de Feira, que é um projeto que eu achei sensacional, é um projeto que aconteceu todos os domingos, os últimos domingos do mês, desde o início do ano, e que juntou grandes nomes da Viola Caipira, sempre um violeiro convidando o outro pra dividir o palco e fazer uma grande festa. Um projeto com entrada franca, um projeto numa feira, então eu acho que isso tá muito próximo do universo da Viola, muito próximo do público que gosta da Viola. Então, foi uma honra pra mim ser convidado pra fechar e ainda mais tocar junto com o Joacir. O Joacir falou aqui do início, dos tempos, né, Joacir? E eu não costumo errar muito data, não, eu acho que foi em 94, inclusive eu te conheci lá na sala, nessa mesma época que você relatou, parece que voltou o filme aqui, né, na Rua São Paulo, a gente ali trocando as violas, né, tocando as formas de tocar, e esse que é o grande aprendizado e a grande riqueza desse instrumento. Então, eu poder fechar o projeto com o Joacir foi uma grande alegria pra mim, nós vamos fazer uma grande festa lá. Pra mim, eu fico super feliz, né, de estar aqui, participar desse projeto, sendo convidado de honra do Rodrigo. E também, assim, o significado de um projeto desse pra gente é muito importante, porque põe a Viola no lugar onde ela precisa estar, né, que está na feira junto com as pessoas. E eu, mas o Rodrigo, a gente já tem uns milhares de anos, né, que a gente encontrou pra tocar, assim, pela primeira vez, e agora nesse reencontro eu fico muito honrado e uma alegria imensurável, assim, de estar participando desse projeto por conta do projeto e por conta de ser o convidado desse grande violeiro. E aí eu aproveitei e convidei Guilherme Mello, esse grande violonista, que toca com muita gente, e pra gente juntar esse violão, que é um violão um pouco mais grave do que o violão normal, com a Viola Caipira. E eu não sei como ele está vendo essa experiência, assim, de fazer violão e Viola como música instrumental também, né? Olha, eu comecei, eu até participei de um Viola de Feira, aí eu já posso falar com propriedade, que foi legal, né? Eu fui com a Nádia Campos e foi uma beleza mesmo, foi uma festa, foi num dia que não tinha gasolina, quase ninguém tinha gasolina, e a turma foi lá pro Viola de Feira. E eu estou tocando, eu toquei com a Ela Viola, tem pouco tempo que eu acompanho Viola, eu gosto muito do instrumento, gosto muito do meu companheiro também aqui, o Joacir Ornelas, um cabra bem gente fina, bem legal, estamos começando aí uma parceria, né? Bem legal. É isso, nada foi combinado, hein? Isso mesmo, aí a gente espera todo mundo pra gente fechar com chave de ouro esse projeto, que seja a primeira edição do Viola de Feira, né, Joacir? Que seja a primeira edição, né? E que isso daí se perdure por várias outras edições pra sempre juntar, né, agregar os nomes à Viola e dar espaço, juntar a Viola com o povo. E a Viola, né, Rodrigo, hoje já ganhou um universo imenso, assim, de linguagens musicais, de espaço, de Estado, de países, né? Eu acho que... A gente já não está mais preso a estilo, nem a local mais, né? A Viola campeia solta hoje. Então, eu me lembro do Chico, ele fez esse projeto lá, e lotado, lotado, e de lá pra cá, o público sempre presente. Então, eu acho que a Viola deu o seu recado, e é isso, Viola na praça, e o povo chega, né? Vamos junto. Estão esperando todo mundo lá, gente. Valeu. Outra coisa de Viola que eu gosto muito são os toques de Viola. Toque de Viola, a gente chama gêneros de Viola, de temas instrumentais, em que cada violeiro enfoca aquele toque, aquela visão dele sobre determinada coisa, ou ligada à natureza, ou ligada ao seu dia a dia, ou a acontecimentos que ocorreram no sertão, e dar aquela versão dele ao toque de Viola. Eu vou mostrar pra vocês um toque chamado Ludovina. Ludovina foi uma mulher violeira no sertão de Minas Gerais, no norte de Minas, na região, dizem que do Rio Gurutuba, que fez história naquela região, no início, não sabe-se bem ao certo, mas no início das décadas de 1910, 1920, e que deixou lá um rastro e uma forma de se tocar tão diferente de Viola, e que ela virou o toque da Ludovina. Então, cada violeiro escutava aquela forma de se tocar, aquela maneira em que aquela violeira tocava, e criava a sua versão do toque da Ludovina. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma que eu fiz em homenagem a essa violeira dos primórdios lá do sertão mineiro. Música 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 Eu quero o sol, quero a chuva, quero o maio, quero um tanto, Quero um pouco no cumbuco do balaio, Da mandioca, quero a massa e o beijudo, Eu quero o bicho, quero a vaca e o tabu, Quero o bem, quero o mês, quero o maio, Quero um tanto, quero um pouco, Um cumbuco do balaio, Quero o bem, quero o mês, quero o maio, Quero o tanto do cumbuco, Quero a tampa e o balaio, Sereno eu caio, Caio o tanto do cumbuco, Do balaio, sereno eu caio, Caio o tanto do cumbuco, Do balaio. Música Calça comprida, paletó, camisa fina, Só me falta uma botina, Já mandei comendar, Subi ladeira e na casa desalina, No sorriso das meninas, A beleza do ar, Quero o bem, quero o mês, Quero o maio, Quero um tanto, Quero um pouco no cumbuco do balaio, Quero o bem, quero o mês, Quero o maio, Quero o tampo do cumbuco, Quero a tampa e o balaio, Sereno eu caio, Caio o tanto do cumbuco do balaio, Sereno eu caio, Caio o tanto do cumbuco do balaio, Música Eu vou cantando, Vou dizer ao meu amor, Minha vida é aquela flor, Que de longe fui buscar, Eu vou rezando, Quando a vida me apavora, Valei-me, Nossa Senhora, Vou contigo me casar, Quero o bem, Quero o mês, Quero o maio, Quero um tanto, Quero um pouco no cumbuco do balaio, Quero o bem, Quero o mês, Quero o maio, Quero o tampo do cumbuco, Quero a tampa e o balaio, Sereno eu caio, Caio o tanto do cumbuco do balaio, Sereno eu caio, Caio o tanto do cumbuco do balaio, Música Música